Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Ferreira e esse é o canal Bruna Ferreira Confeitaria e também o grupo Bruna Ferreira Confeitaria, guia do confeiteiro iniciante, né? Confeitaria para iniciantes. Então, seja muito bem-vindo, tanto no canal quanto no grupo. Eu tentei fazer uma live, gente, mas ficou um horror. Ficou toda hora caindo a conexão, ficou péssimo. Ficou péssimo mesmo. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês rapidinho. Vou postar tanto no YouTube quanto no grupo, né? Porque tem pessoas que estão no YouTube que ainda não estão no grupo e vice-versa. Gente, é muito fácil. Tá muito frio aqui onde eu moro. Eu creio que onde você mora também tá. Então vamos fazer um brownie, gente, de chocolate, mas é aquele brownie raiz, tá? Não é aquele brownie tudo cheio de parafernália. É o brownie raiz mesmo. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixa seu like e as suas dúvidas aqui nos comentários. E se você tá no meu Face e tá no grupo, me tem como amigo no Face e ainda não é inscrito no canal, lá no YouTube, vá lá rapidinho e se inscreve, tá bom? Tem uma pá de receitas, assim, tops da galáxia. Então, peraí, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, gente, ó, um bol, um bol simples, tá? Quatro ovos inteiros, quatro ovos inteiros, clara e gema. Uma xícara e meia de açúcar refinado. Uma xícara e meia de açúcar refinado. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, que daí vocês conseguem ver direito. Aqui não há necessidade de fuê, porque a gente não quer incorporar ar nessa massa, né? Então, vai ser apenas com uma espátula mesmo, pão duro, uma colher, tá bom? Eu vou mexer muito bem. Até dissolver todo o açúcar, não pode ficar nem um gruminho de açúcar, tá? Não tem erro. Super fácil. Dá pra você fazer agora aí na sua casa, né? Então, ó. Mexeu. O ovo, gente, toda vez que você for usar, que você for fazer um bolo aí na sua casa, você não vai querer usar batedeira, nem liquidificador, nem nada do tipo, e você for usar ovos, você vai perceber que de início ele vai ficar bem amarelão. Nunca use o ovo assim, viu, gente? Porque quando ele tá assim, muito amarelão, ele fica com aquele resíduo de ovo que a gente não gosta, sabe? Aquele gostinho de ovo, ou então aquele cheirinho de ovo que não é nada agradável, tá? Então, você mexe muito bem até ele começar a esbranquiçar. Quando ele começar a esbranquiçar, aí já tá bom, tá? O ovo, a gente só tira o cheiro dele, ou de duas somas assim que são, que é a mais rápida, né? Ou você retirando aquela película dele, você peneirando. Eu confesso pra vocês que eu não tiro aquela película. Ou você batendo muito, muito, muito bem esse ovo no liquidificador, ou então na batedeira, tá? Aí ele vai sair aquele cheiro de ovo. Você vai vendo, ó, que ele vai clareando. Tá vendo como ele já clareou? E continua mexendo um pouquinho aqui. Até você perceber que ele vai clarear bastante, tá bom? Bruna, posso fazer isso com uma batedeira? No caso do brownie, não, tá bom? No caso do brownie, não, porque a gente não quer incorporar ar nessa massa. Ó, viu que clareou? Tá vendo só como clareou, já ficou bem mais clarinho? Agora eu vou colocar aqui uma xícara de cacau em pó 50% ou 100%. Se você for utilizar o 100%, você pode colocar meia xícara do cacau em pó, tá bom? Posso usar uma xícara? Pode, mas ele vai ficar muito, muito assim, forte mesmo. Se você gostar de chocolate bem tenso, bem forte, sinta-se à vontade, tá bom? Aqui, ó, coloquei o cacau. Vou mexer até ele incorporar aqui direitinho. E, gente, é muito fácil. E super combina com esse tempinho assim gostoso, sabe? Mexo muito bem aqui. Ó, só que lindo que tá ficando já o nosso brownie. E agora aqui, gente, ó. Três colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida, tá? Derreti no micro-ondas por, na verdade, um minuto. Eu coloquei 30 segundos, aí eu esperei um pouquinho, depois eu coloquei mais 30 segundos, porque hoje tá muito frio, né? Então, ó, três colheres bem cheias de margarina ou manteiga derretido no micro-ondas. E mexo muito bem. Deixa eu colocar mais 30 segundos aqui, que é o meu chocolate, que vai ser o próximo ingrediente que a gente vai colocar aqui. Olha só que delícia que tá ficando, hein? Olha só que delícia que tá ficando, hein? E agora aqui, gente, pra incorporar nessa massa, 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo. Aqui eu estou utilizando o ao leite, tá? É, mas eu tô utilizando aquele chocolate do supermercado mesmo, da Lacta. Você pode, se você gostar de um chocolate mais intenso, você usa o meio amargo. Eu gosto de usar mais o meio amargo, só que não tinha hoje lá no supermercado. Então, ó, 200 gramas de chocolate, ó, derretido. Vai colocando de 30 em 30 segundos também aí, tá bom? No seu liquidificador, no seu micro-ondas. Se, porventura, você não tiver micro-ondas, você derreta em banho-maria. Coloca aqui. Aí você vai ver que a sua massa vai ficar bem mais densa. É assim mesmo, tá? Mexa muito bem. Deixa eu tirar esse excesso de chocolate aqui. Quer e não dá, né? Olha o tanto de chocolate que ainda tem aqui. Essa receita, gente, é a receita do brownie original, tá bom? Se você pesquisar aí no YouTube ou no Google mesmo, você vai ver um milhão de receitas de brownie. Essa daqui é a original, tá? Não vai Nutella, não vai castanha, não. Esse daqui é o raiz mesmo, tá? Mexi tudo, viu que ficou tudo incorporado? Agora eu vou colocar apenas uma xícara de farinha de trigo. Coloca assim mesmo, não há necessidade de você peneirar, tá bom? E aí você vai perceber, gente, que vai ficar uma massa bem densa mesmo. Meu forno já tá aquecido a 200 graus, tá bom? Eu coloquei a 200 graus porque tá muito quente, tá muito frio aqui hoje. Então eu coloquei a 200 graus, mas eu vou diminuir, tá? Ele é pra ser assado a 180 graus. Aqui não tem o perigo de você mexer muito, tá bom? Já que a gente não quer uma massa fofinha, é muito pelo contrário, né? O brownie, quanto mais denso ele for, mais molhadinho ele for melhor, né? Então olha só que linda essa massa, gente. Olha só que coisa mais deliciosa. E agora, gente, por último, vou pegar aqui que eu não tinha pegado ainda. Uma pitadinha só de sal, tá? Uma pitadinha bem pequenininha de sal assim, ó. O sal, gente, vai reaçar, reaçar, né? O sabor do chocolate. Então coloquei uma pitadinha de sal. Dou mais uma enchida legal aqui, ó. E, gente, já tá pronta a massa do nosso brownie. Top, né? Agora eu vou pôr essa minha massa. Naquela forminha do bolo de soufflé, que eu postei esses dias, tá? Ela é... Deixa eu pegar aqui uma régua, que eu sempre tenho dúvida dessa forma. Deixa eu pegar uma régua aqui, que eu vou pedir pra vocês. Ó, o diâmetro dela é 20 de largura por 30. 20 por 30, tá bom? 20 de largura por 30 de comprimento. Vou colocar aqui minha massa. Vou colocar minha massa de bolo aqui, nessa forma. Bolo não, né? Brownie. Peraí. Retirar, né, amiga? O excesso. Vamos evitar o desperdício. E aqui, gente, ó, você vai observar que vai ficar cheio de bolinhas. Ao contrário do bolo, que a gente ama essas bolinhas, porque, né, é o que vai garantir o sucesso da fofura do nosso bolo. Aqui a gente vai bater. Vai bater pra retirar todo o ar, tá? Bate bem, até sair todo o ar. Ó. Se você ver que ficou ainda umas bolinhas, você pega um garfinho, ó, ou uma facinha, e vai retirando, vai furando toda a bolinha de ar. Tá bom? O importante é não ter nenhuma bolinha de ar. Prontinho, gente. Meu forno já tá pré-aquecido. A 200. Agora eu vou abaixar um pouquinho a altura dele, né? Vou colocar 180 e daqui a pouquinho eu volto já com o resultado do bolo. Você pode acrescentar nesse exato momento castanhas, amendoim, nozes, gotas de chocolate. Fica atentado de vocês. Aqui nesse caso, eu vou fazer ele e vou colocar doce de leite por cima. Porque gordura, pra quem é gordo, é, pouca gordura é, 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 sabe, sabe como que é aquele ditado lá, né? Que eu não sei. Mas enfim. Mas enfim. Eu vou cozinhar uma lata de doce de leite condensado, que inclusive já tá ali, separada. E eu também vou mostrar esse processo pra vocês. Mas é muito fácil, tá? Olha, gente, aqui eu tô com uma panela de pressão, tá? Coloquei água nela. É, coloquei até um pouquinho acima da metade dela. É errado, tá? E eu vou retirar o excesso. E aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Gente, tem muitos vídeos por aí que ensinam fazer o doce de leite naquela caixinha de papelão. Eu não confio. Eu não vou colocar minha vida em risco, pelo amor de Deus. E tem gente também que ensina, gente, por aí. Eu vejo muito em colocar em pote de vidro. Aí fica a critério de vocês. Vocês querem arriscar a vida de vocês ou não. Eu tenho um fio pequeno pra criar. Tenho muito amor à minha vida. Sem contar que eu acho muito perigoso você colocar um pote de vidro, gente, numa panela de pressão. Eu não recomendo. Tem muitas pessoas que fazem, que têm sucesso. Entendeu? Eu não vou pagar pra ver. Então eu uso essa latinha aqui, tá? Aqui eu retirei o rótulo, mas é da Itambé. Você também acha da moça de boa, tá? Eu coloco... Eu faço assim, dessa forma, tá? Eu coloco essa lata, gente, em... Deitada já. Tem que estar mais ou menos dois dedinhos em cima da lata. Aqui tá certo. Eu pensei que ia... Porque quando coloca a lata, sobe, né? Mas não subiu. Não me gerou nenhum resultado aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó. Vou tampar muito bem minha panela. Tampei minha panela de pressão. Não enrola no pano nem nada, porque tá na lata, né? Não me gera nenhum risco. Agora tem gente que faz com papelão. Aí você enrola no pano e tudo mais. E tem gente que faz no vidro também enrola no pano. Eu não vou nem tentar ensinar, porque eu nunca fiz essa forma, tá bom? Vou ligar meu fogão aqui, ó. No fogo. Alto. Tá alto aqui. De 35 a 40 minutos, tá bom? E depois eu posto o resultado pra vocês. Na hora que o doce de leite já estiver pronto. Outra dica que eu dou pra vocês. Quando passar os 35 minutos e você contar mais uns minutinhos... Porque quando... 40 minutos é aquele ponto de doce de leite bem firme, bem moreninho, bem delicioso. É o ponto que eu gosto. Então, gente, espera, tira a pressão, retira a lata com muito cuidado. Ou de preferência, retira a pressão, eu faço dessa forma. Retira a pressão, tiro a tampa da panela, deixo a água esfriar. Aí depois que eu retiro a lata, e aí eu deixo a lata esfriar, assim, em temperatura ambiente. Então eu coloco ela dentro de uma bacia com água gelada, enfim. Mas nunca abra essa lata de alumínio, gente, com ela quente. Porque ela corre o risco de estourar e queimar você, tá bom? Então, com o meu brownie já assado e com o meu doce de leite já frio, delicioso, maravilhoso, do jeitinho que a gente quer, eu vou mostrar pra vocês o resultado final, tá? E aí a gente decora, a gente come junto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz ele na correria, sim, porque eu pretendia fazer uma live. Mas a minha internet não colaborou, né? Então vocês já viram. Mas eu espero que vocês tenham gostado, daqui a pouquinho eu volto. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, deixe suas dúvidas. Entra lá no grupo, no Face, tá? Confeitaria para iniciantes por Bruna Ferreira Confeitaria. Não tem erro, tá bom? Um beijo, gente, e até daqui a pouco. Tchau!